Um homem se passou por uma estudante e ameaçou a ex-namorada. Isso foi no bairro das Malvinas. Tiago Marques tem as informações para a gente. Isso mesmo, essa não é a primeira vez que essa escola foi invadida. Em outubro desse ano, um homem pulou o muro e roubou a arma da vigilante. Dessa vez, um jovem de 21 anos invadiu a escola, ameaçou a ex-namorada e roubou o celular dela. A diretora da escola conversou conosco e deu detalhes dessa ação. Entre 7 e 7h15, no máximo, que era a hora da entrada. E eu entrei também com eles. Eu vim para a minha sala e foram entrando. Aí uns 10 minutos por aí começou a confusão e a gritaria. Aí a menina que está aí foi para lá, correu para lá para ver o que era. E eu da janela já vi o que era com a professora Jussara. A gente ligou para a polícia logo, porque disse que era aquela pavorosa. É com arma, quer furar. Aí então a gente, né? Primeira coisa, polícia. Depois, quando passou o caso, chamei o porteiro aqui. Depois que ele saiu, chamei o porteiro para contar. Por que foi que ele deixou ele entrar? Ele disse que ele é namorado dela. E sempre traz ela aqui, aluno daqui. Bora aqui na rua da escola. Não havia desconfiança. Quando ele disse que queria falar com a senhora. Aí só que ele não foi. Ele foi para o outro lado da procura da sala da menina e lá tentou tirar o celular da mão dela. Ela não quis entregar. Ele forçou. Como uma agressão, né? Acabou ela soltando. Aí ele, quando viu a história que a polícia vinha, correu para passar pelo portão. Nessa altura, o senhor Ronaldo, o porteiro estava, disse, fez, bota o cadeado no portão. Aí ele não teve como passar. Ele que fez. Deu meia volta e pulou o muro e foi embora. Aí disse que ele se escondeu numa casa aí e a polícia não pôde entrar porque estava sem autorização, né? Para entrar em uma casa. Mas ele mora nessa rua. Em momentos, sem dúvida, de pavor, de terror, os alunos devem ter ficado... Ah, ficaram todos agoniados, queriam sair para ir pegar ele, não sei o quê, porque conhece a menina. Aí depois a menina veio aqui, a gente conseguiu, olhei os braços dela, não tinha nada de ferimento. Aí ela disse, chegou a notícia que os pais dele tinham dito que ela estava de manhã na casa dele, na manhã do dia anterior. Mas ela disse que passou lá, não sei como foi, mas estava acabado. É que ele não queria o término do namoro. Por isso que ele veio atrás dela. E eu acho que vai pegar o celular, né? Vem alguma mensagem, alguma coisa. O suspeito dessa invasão continua foragido. Mas a diretoria da escola já prestou um boletim de ocorrências e a polícia investiga o crime. Tiago Marques, para a Rede Ita. São assim que acontecem as tragédias, principalmente com relação a términos de relacionamento onde uma das partes não aceita. E que perigo, nem dentro da escola as pessoas conseguem ficar seguras. A violência está num nível absurdo.